Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um Unboxing de São Paulo em Português. Sim, é desta forma que hoje vamos terminar o dia no canal com o Unboxing. Vocês já sabem, quando veem este sorriso na cara, sabem que veem novidades. Pois é, a Like a Player, a minha parecida Like a Player, aquela parecida que me envia as caixas, aquelas caixinhas de surpresa todos os meses, mas enviou-me este link lindíssimo em PVC do último jogo, The Legend of Zelda Brave of the Wild, que eu vou fazer no Unboxing, e aqui está ele, que vai ficar lindíssimo, na minha coleção. Por falarem Like a Player, passem na descrição, eu vou lá deixar o link, porque hoje é o último dia para vocês poderem fazer a encomenda da Caixa de Fevereiro, e já sabem, se fizerem a encomendazinha da Caixa de Fevereiro, vai ser uma surpresa para vocês, como é para mim em todos os vídeos, e vão recebê-la aí até ao dia 10 de Fevereiro, talvez? Vamos a isso, biguinhos, link na descrição. Recebi também uma edição de imprensa do novo Dragon Ball FighterZ, já o tenho há dois dias, não trouxe gameplay, porquê? Porque o Rick só pode começar a lançar a gameplay da história, e eu só vou fazer a gameplay da história, ficar muito viciado aí na internet, eu durante a beta experimentei, vocês viram-me jogar, e o Rick só levou um notarião atrás do outro, porque requer alguma dedicação, e o jogo está brutal. Eu estive em Paris, na apresentação do jogo, e o que é que acontece? Acontece que foi-me dito, na altura da apresentação, que este Dragon Ball FighterZ tem um dos melhores modos história, não estou a dizer que a história será a melhor de todas, claro que será uma história que vai encaixar na história real de Dragon Ball Z, mas sim um modo história pela forma como foi feito, ok amiguinhos? Tenho aqui sete bolas de cristal para fazer unboxing para vocês, e este é o jogo. Vamos começar aqui pela estátua do Link, esta estátuazinha foi-me enviada pela Like a Player, como já vos disse, a Like a Player também tem na loja estátuas, e algumas das estátuas, por exemplo, que fazem parte de edições de colecionador, que vêm acompanhar os jogos, algumas delas são vendidas à parte, tem estátuas referentes, vocês veem as és, quando eu faço o unboxing, quando eu faço o unboxing da Player Surprise Box, daquela caixa de surpresa, acaba sempre por vir um bonequinho, uma estátua, algo do género. Bom, vamos abrir, ah, vou-vos mostrar a caixa, é interessante, amiguinhos, olhem aqui, é o Link, é uma estátua, first four figures, as primeiras quatro figuras, hum, não sei, olhem aqui, a caixazinha é assim, como vocês podem ver, olhem aqui, Legend of Zelda, Brave of the Wild, um dos jogos que o Rick, quando tiver tempo, que é coisa que eu não tenho na minha via, por incrível que pareça, eu vou jogar. Sei que trouxe um ou dois episódios para o canal, o jogo está muito bom, eu quero jogá-lo, é um dos jogos que quero que faça parte da minha lista de jogos jogados, e agora vais ver se abres isto sem estragar, é isto aí. Aqui está, uma estátua lindíssima, com um pormenor lindíssimo, adorei. Adorei, amiguinhos, o Link está com um estilo espetacular, The Legend of Zelda, Brave of the Wild, Link, é uma estátua oficial Nintendo, e aqui está, vou-vos fazer uns pormenorzinhos, para vocês conseguirem ver, olhem aqui, está lindíssima, não está, amiguinhos? Eu adorei, a estátua está mesmo muito, mas muito bonita. Traz também um dioramazinho, que é o que vem no interior da caixa, estão a ver aqui este papelinho azul, lá está dentro, este fundo, dá para tirar, e depois explica aqui a forma como vocês podem, digamos, utilizar o diorama cortando, olhem aqui o exemplo, estão a ver este exemplo aqui, podem cortá-lo para fazer o fundo, bem ao exemplo do que vocês estão aí a ver. Bem bonito, gostei da estátua, está lindíssima, e vai ficar lindíssima aqui no meu setup. Vou-vos fazer agora aí uns pormenorzinhos, para vocês apreciarem melhor a estátua, não é? Olhem aí, amiguinhos, bem, mas bem bonita. Olhem aqui. Fantástica a estátua, adorei. Adorei mesmo, está mesmo muito bonito, o pormenor está brutal. Para quem gosta, que é o meu caso, que joguei durante muitas horas, no passado, com um link em The Legend of Zelda Ocarina of Time. Olhem aqui, aqui está. Para vocês terem um pormenorzinho da base, está muito, mas muito, mas muito louca. Está com um pormenor fantástico. Olhem aqui as flechazinhas. Vamos ver? Eu curti. Bora, vamos fazer um unboxingzinho das bolas de cristal. Aqui atrás, tenho um Vegeta e dois Songokus lindíssimos, que eu também já fiz unboxing no canal, procurem. E vão gostar do unboxing. Bom, esta é a versão para Playstation 4, que me foi enviada pela Bandai Namco. Aqui está o joguinho, como vocês podem ver. E ele vem em português, o que é muito bom. O verdadeiro poder não tem limites. Gráficos, anime de grande qualidade, espetaculares combates. 3C3, 3 contra 3. Funcionalidades online emocionantes. Um cenário de história exclusivo. Lá está. Tem uma parte da história exclusiva, que complementa a história original que vocês conhecem. No interior, normal, já é o CDzinho do jogo. Bom, vamos agora fazer aqui unboxing. Eu vou-vos dizer, eu não sabia que vinha. Eu sabia que vinha o jogo. A Bandai Namco me ia enviar o jogo. Não sabia que vinha esta edição espetacular de kit de imprensa. Mas eu já andava há muito tempo a namorar isto, para fazer parte aqui da minha coleção. Para estar junto daquelas estátuas que vocês veem ali atrás, que estão lindíssimas. Que são as 7 bolas de cristal. A caixa é esta que está aqui. Eu digo-vos que é um press kit, porque diz aqui, olha ali. Dragon Ball FighterZ Press Kit. Olha ali, ali está ele, ali está ele e aqui está ele. A traseira temos aqui o Buu, o Magic Buu. Olha ali, o homem. Na parte da frente temos Vegeta, Trance e Son Goku. Achou eu. Olha aqui. E está muito louco. Bom, vamos abrir, amiguinhos. Vamos tirar esta tampinha. Aqui está. Aqui no interior, aqui no interior traz Dragon Ball FighterZ Press Kit. Traz aqui uma informaçãozinha a falar um pouco sobre o jogo e com uma declaração que é atrás do Tomoko Hiroki, criador, ou que faz parte da equipa de criação do jogo. Aí está. E aqui no interior fala-nos um pouco sobre o jogo, sobre os vários modos. Os modos online, o modo arcade, o modo história, o 3v3 e por aí fora. Aqui está. Para vocês terem uma ideia, este é o interior, é assim. E aparece aqui todas as personagens jogáveis no jogo. Goku, Vegeta, Gohan, o Freezer, o Cell, Majin Buu, Trunks, Piccolo, Krillin, Android 18, Android 16, Gotenks, o Nappa, o Yamcha, o Ken, o Gyu, o Gohan Adulto, o Kid Buu, o Berus, o Hit, o Goku Black, o Goku SSGSS, o Vegeta SSGSS e a Android 21. Que é lindíssima. Vou-vos dar aí um close-upzinho para vocês verem. As personagens são estas que estão aqui. Bora, vamos ver as bolas de cristal que estão aqui no interior. Olhem aqui, amiguinhos. Olhem ali. Eu já há muito tempo que andava a namorar isto. Se não recebesse, mais tarde ou mais cedo, iria comprar um conjunto de bolas de cristal para fazer parte aqui do meu setup. Que acho lindíssimo. Eu fui muito fã. Já não vejo há muito tempo, nem acompanho agora o anime. Mas fui muito fã em miúdo e não perdia, às 17 horas, um único episódio de Dragon Ball. Aqui está. Estas não são em cristal, claro, são em vidro. São as 7 bolas de cristal. As 7 Dragon Balls de cristal. São as feras del Draco. Vamos abrir, vamos cortar aqui este plásticozinho para eu vos mostrar ao pormenor cada uma delas. Não é, amiguinhos? Aqui está a caixinha, amiguinhos. Esta é a caixinha das 7 bolas de cristal original. Estão espetaculares. Olhem aqui. É assim, Dragon Ball Z. Olhem ali. Aqui deste lado. Aqui e aqui atrás temos o famoso dragão. E agora vamos abri-las, não é? Que é isso que nós todos estamos curiosos. Eu também estou curioso de tocar nelas. Abriu. Oh my God. Vou colocá-las aqui gritinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olhem aqui, amiguinhos. Lindíssimas. Curtiram? Olhem ali. Mais ao pormenor. Estão lindíssimas. Então, amiguinhos? Vamos lá tirar aqui um. Vou tirar a sétima. Que é esta aqui. Uau. Elas são cortadas ao meio, já viram? São lindíssimas. Há quanto tempo é que eu já não andava a numerar isto? Vejam lá e mais ao pormenorzinho. São bonitas, não são? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Até não estou por ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora já estão. Olhem ali. Curtiram, amiguinhos? Espero que tenham gostado. Amiguinhos, espero que tenham gostado de mais um unboxing stuff em português. Vou ficar aqui com... Vou guardar aqui as minhas valiosíssimas 7 bolas de cristal. Não vai aparecer para aí o Goku para vir levantá-las e assim. Vou já guardá-las e escondê-las, não é, amiguinhos? Espero que tenham gostado da caixinha. Não se esqueçam de deixar aí um likezão na descrição. Eu vou-vos deixar o link para que se vocês quiserem adquirir este novo Dragon Ball que sai agora dia 27 na Gaming Replay. Vai ficar aí um link. Vai ficar também um link para a estátua, para o link do Legend of Zelda Breath of the Wild. E está feito. Passem no canal que hoje saiu um gameplay tão épico de Sea of Tales. Vocês vão curtir. Likezão antes de ir embora. E a gente vê se for aí com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!